Com o afastamento do vereador José Zeloso, por motivo de acúmulo de cargo, foi afastado, teve um inquérito administrativo e foi concluído a inquérito administrativo dele ontem e foi convocado o suplente de vereador, Alisson Diego, o qual eu convido ele para fazer parte da mesa, aproveitando o solicito do mesmo, usar a tribuna, para fazer a leitura do juramento Boa noite Prometo manter, defender e cumprir a constituição da República Federativa do Brasil, a deste Estado, a lei orgânica, respeitar as leis, promover o bem coletivo e exercer o meu cargo sobre a inspiração das tradições de lealdade, bravura e patriotismo do povo pernambucano Assim prometo O termo de posto, de acordo com a legislatura vigente e cumprimento regimental, fica empoçado no cargo eletivo o vereador Alisson Diego do Matos Vilela. Cêdulo, um espaço de dez minutos para a sua explanação. Primeiramente quero agradecer ao senhor presidente, principalmente cedido, que em nome de você mesmo e do presidente da Câmara, Sérgio Vilela, cumprimento a todos os vereadores que fazem parte desta plenária e a todos aqueles que estão aqui presentes. Boa noite. Estou muito feliz e honrado em estar aqui hoje, assumindo essa função de vereador que é tão difícil e árdua, mas é muito gratificante, pois trabalhamos em prol do nosso povo, o povo da nossa cidade. Venho aqui me dispor ao povo de Canhotinho, assumindo portanto um propósito, que é trabalhar na melhoria de nossa cidade. Quero ser um vereador atuante, um vereador presente e para isso precisarei de vocês, para juntos melhorarmos cada vez mais a educação, a saúde, a administração, o lazer e a harmonia de nossa Canhotinho. Venho também transparecer aqui perante aos senhores que não serei um vereador de partido, seja ele A ou B, serei sim um vereador de Canhotinho. Aprovarei e indicarei os projetos que sejam viáveis de acordo com a nossa população, de acordo com a necessidade de cada homem e cada mulher desta cidade. Em campanha, apresentei propostas destinadas a jovens, ao servidor público, ao homem e à mulher do campo, propostas essas que permanecem vivas em minha mente e, com a benção de Deus, o apoio de cada um colega vereador e o poder executivo tornarei realidade. Sou jovem, mas tenho conhecimento, vontade e maturidade suficiente para assumir tal compromisso. Neste momento, agradeço ao meu bom Deus por me permitir estar aqui. Quero agradecer também à minha família, que tanto me apoiou e sempre estiveram comigo em toda a minha jornada. Em especial ao meu pai Antônio Xisto, à minha mãe Dora, à minha irmã Adla, minhas tias e meu tio Apolo Xisto, sinto falta aqui presente do meu avô Joaquim Xisto, homem querido por todos que o conhecia. Torcia muito por mim, torcia muito por esta vitória. Mas hoje, descanso em paz e sei que onde estiver, está feliz por mim. Para concluir, agradeço a todos aqueles que confiaram em mim, que direta ou indiretamente me apoiaram e que me fizeram estar aqui hoje. Mais uma vez, muito obrigado. Uma boa noite.